Olá amigos do Boteco F1, sejam muito bem-vindos, meu nome é Thiago Raposo e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre Fórmula 2, a categoria que disputou aí no último final de semana, a terceira etapa da temporada, estrearam no Bahrein, depois foram para Baku e agora junto com a Fórmula 1 chegaram à Europa, no Circuito Espanhol de Barcelona. Duas provas, a prova do sábado, aquela prova um pouquinho mais longa, a feature race, onde tem um pit stop obrigatório, e a corrida do domingo, uma corrida mais curta, sem a necessidade de parada nos pits, e mais ou menos essa é a dinâmica do final de semana. Na primeira prova, Luca Guiotto, italiano, que vem fazendo um belíssimo campeonato, largou da pole, mas na largada o carro deu aquela engasopada, não saiu muito bem, foi superado pelo Guaninho Zou e pelo Nicola Latifi, passaram, e no meio da volta o Dorian Bocolat ainda encheu o carro do Guiotto, ele teve que parar no pit, partir para uma prova de recuperação, já complicou completamente ali a vida do italiano, que foi um dos destaques, né, lá na abertura da temporada no Bahrein, nós comentamos sobre ele, chegou até a vencer corrida e tal. Lá na frente tivemos essa boa briga do Zou com o Latifi, e eles fizeram a parada de pit logo que abriu a janela e tal, e tiveram alguns pilotos que partiram por uma estratégia diferente de parar um pouquinho mais lá na frente no fim da corrida, os que largaram com o pneu de composto mais duro e colocaram o pneu mais mole depois no fim da corrida. A gente teve alguns acidentes, algumas intervenções do safety car, por exemplo, Juliano Lesi escapou na primeira volta, ficou preso na brita, o Mick Schumacher chegou a tocar, a perder bico, teve que fazer parada para arrumar e tal, então foram aí alguns incidentes dessa primeira prova. No fim da corrida o Latifi passou pelo Zou e conseguiu aí mais uma vitória, a terceira vitória do Latifi em cinco corridas, né, a gente estava falando da corrida do Sado, tinham sido apenas cinco corridas até então, um desempenho aí extraordinário desse canadense da Dams, que é o companheiro de equipe do Sérgio Sete Câmara, e que é piloto de testes da Williams, Fórmula 1, e já começou a começar alguns buchichos na empresa internacional, de que talvez ele poderia substituir o Robert Kubica na Williams em algum momento dessa temporada, por estar com esse desempenho tão bom, e o Kubica, né, o polonês, está sofrendo como está lá na Fórmula 1. O buchicho já apareceu em Barcelona, não sei se tem fundos de verdade, mas já começaram a especular. Na corrida do domingo, grid invertido, como vocês já sabem, né, então o oitavo colocado vai largar lá na pole, e o vencedor da corrida larga um pouquinho mais atrás. Os dois pilotos da primeira fila largaram muito mal, então foram superados logo de cara pelo Antônio Roubaix, piloto aí, companheiro de equipe da Tatiana Calderon, vou fazer uma vírgula sobre ela daqui a pouco também, já que no último vídeo a gente falou sobre ela, tivemos aí bastante comentários, adorei o comentário de todo mundo, leio lá um a um, e alguns eu chego a responder e tal, alguns que tem questionamentos, então esperem que vocês continuem comentando. Mas voltando à corrida, o Robert subiu a ponta seguido do Nick DeVries, só que o Robert não conseguiu segurar por muito tempo essa posição, foi superado pelo DeVries, na sequência pelo Giotto e também pelo Kailun Weilot, que é um outro piloto muito bom, piloto que já fez parte da academia da Red Bull no passado, e hoje faz parte da academia da Ferrari, é um piloto legal, antes de ficar de olho o Kailun Weilot. E esse foi o pódio da etapa, o Robert acabou perdendo mais algumas posições e terminou na sexta colocação. O que eu ia falar do Robert e da Tatiana é que em alguns dos comentários, foi questionado que deveria ser analisado também a equipe que a Tatiana corre, porque às vezes é injusto fazer uma comparação e não levar em conta a equipe, mas eu fiz essa comparação, eu cheguei até a falar no vídeo passado, eu comparei uma corrida, uma temporada que ela tinha como companheiro de George Russell, e era uma equipe boa, uma equipe que venceu a corrida, aliás, o Sérgio Siverly colocou a foto do pódio aí, que era a Russell, o Leclerc e o Ocon, se não me engano, no pódio, então ela correu por equipes boas também. Na GP3 ela também chegou a sentar em bons carros, e agora também, tanto é que o Robert estava lá na frente, brigando pela vitória no começo, o Robert já tem 27 pontos no campeonato, e ela continua com zero, então assim, mantém-se a crítica, né? E a pessoa que fez esse comentário foi feito, pode ficar tranquilo, a gente não iria vir aqui falar da Tatiana sem ter feito uma análise aí, eu acompanhei ela desde 2012, como eu falei, né? Desde a Eurofórmula, então já tinha um tempinho aí acompanhando a Tatiana. Sobre o Sérgio Sete Câmara, mais um final de semana pra esquecer, talvez esse mais do que qualquer um outro, muito mal e com alguns problemas também, então realmente nada deu certo. Na primeira corrida ele largou mal, ele caiu de sexto pra décimo quarto, e ele vem largando mal, né? Porque no Bahrein, na primeira corrida do Bahrein, ele também caiu de oitavo pra décimo quarto, só que lá foi diferente, ele conseguiu fazer uma belíssima prova de recuperação, o que no finalzinho até apagou alguns erros dele, porque terminou em terceiro, então apagou-se o erro da sexta-feira, de certa forma, porque se recuperou bem. Dessa vez, novamente largou muito mal, caindo da sexta posição pra décima quarta, não conseguiu evoluir ali muito bem nas primeiras voltas, aí logo que abriu a janela de pit stop, a Damos chamou os dois pilotos, porque eles tinham uma diferença razoável entre eles. Na entrada pro pit, ele acabou atropelando um dos cones ali, que delimitava a entrada dos pits, aí depois que fez a parada dele, ele deixou o carro morrer, a Damos teve que puxar o carro dele de volta pra ir religar, e na saída do pit, ele acabou se afobando e excedeu o limite de velocidade. Então tudo que podia dar errado, deu pra ele nesse pit. Desde a entrada que atropelou o cone, com o carro morrendo depois, e excedendo o limite de velocidade, tomando uma punição. Mas de certa forma, pra sorte dele, ele teve um problema elétrico na décima quarta volta. Pra sorte eu digo sim, porque se ele tivesse cometido todos esses erros ou não, se ele estivesse lá na frente, ia ter esse problema elétrico, eletrônico de qualquer forma, ia jogar a comida dele no lixo, e teve que parar, ele ficou nove voltas, até voltou pra pista pra preparar o carro pro domingo, mas sem chances nenhuma de nada. Então esse sábado terrível do Sérgio Sete Câmara, mas a gente não pode esquecer a largada ruim, largou ruim no Bahrein, largou ruim agora, e essa questão do carro morrer, não sei se já tinha alguma relação com a eletrônica ou não, mas o atropelamento do cone na entrada do pit, talvez é algo que meio... não deveria acontecer na terceira temporada. No domingo, como o grid é invertido, como ele terminou lá atrás no sábado, ele teve que largar lá atrás também, e novamente não conseguiu evoluir, ficou lá, não conseguiu chegar nem perto do top 10, e no domingo apenas os oito primeiros colocados marcam pontos, então ele tava bem longe dos pontos. E na parte final, ele ainda se envolveu numa disputa com o Nikita Mazepan, e aí ele saiu da pista mais ou menos o que o Grosjean fez na F1, de sair ali na primeira curva, só que ao contrário do Grosjean, ele não voltou depois do cone, ele voltou antes do cone, tinha um cone lá, não sei se vocês repararam, que quem saía e escapava naquela curva, tinha que voltar depois do cone. Ele não fez isso, ele tomou uma punição, então foram dois resultados aí bem ruins, terminou na 18ª colocação no sábado, na 17ª no domingo, zero pontos, e o pior é que, já olhando a classificação do campeonato aí na tela, com o Civerdita colocando, o Latifi já foi pra 93 pontos, seguido de 67 pontos do Giotto e 63 do Miguel De Vries, e o Sete Câmera tá na 6ª posição com 33 pontos, já é quase um terço. No último vídeo a gente falou, né, quase é metade, agora já é quase um terço. Então, sabe, é o GP2, Fórmula 2, é um campeonato de tiro muito curto, não é um campeonato tão longo como a Fórmula 1, e se você demora muito a acordar, se você demora muito a se recuperar, você já não consegue mais buscar o carro à frente. E o que talvez seja um pouquinho pior pro Sete Câmera, é que o cara que tá liderando, o cara que tá dando show, o cara que venceu metade das provas da temporada, é companheiro de equipe dele, né? Então, isso ainda, às vezes, aquela história de que o companheiro de equipe é seu primeiro rival e tal, fica um pouquinho pior ainda a história pra ele. E respondendo a pergunta agora de quem escreveu nos comentários aí, eu falei que a gente ia responder as perguntas, e quem colocar lá e interagir com a gente vai ter realmente as perguntas respondidas aqui, e muita gente questionou sobre o Mick Schumacher, o que a gente achava dele, se é tudo isso, se não é. Olha, eu venho acompanhando o Mick Schumacher dele desde que ele estreou na DAC Fórmula 4, a Fórmula 4 alemã, correndo pela Prima, a melhor equipe e tudo mais, sempre com muita estrutura, e desde lá, sabe, que não vem mostrando muita coisa. Sofria ali pra conseguir um bom resultado, marcar pontos, só aparecia muito bem, mesmo nas corridas que tinha grid invertido, e aí, largando lá da frente, até conseguia se sustentar e tal, mas, mais se envolvendo em acidentes e tal, em toques, bobos, do que outra coisa. E daí ele foi pra Fórmula 3, né? A outra Fórmula 3, não essa que surgiu aí da GP3, com mudança de nome, mas a que era FIA European Fórmula 3, né? F3. Então, ali também começou muito mal o campeonato, sabe, sem conseguir vencer corridas, sem conseguir pódios, até que, do nada, no meio do campeonato, como no estralar de dedos, ele começou a vencer, 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 e foi campeão, foi muito estranho, realmente. Pareciam-se que queriam colocá-lo no título a qualquer custo. O Dan Tickton, né, que era um piloto que disputava com ele lá na época, piloto da Red Bull, que hoje corre lá na Super Fórmula japonesa, chegou a falar isso na imprensa, de que foi muito estranho o título, e teve até a orelha puxada pela galera da Red Bull, porque por mais que ele estava velado aqui, não se tinha prova, né? Não podia falar nada, foi muito estranho. Agora sobe a Fórmula 2, continua sem mostrar resultado, tem uma prema muito boa na mão, e continua, sabe, apagado, teve um toque no começo da primeira corrida, até ganhou algumas posições na segunda, mas muito, muito, muito longe de ser o piloto, o filho do Schumacher. Não, ainda não, respondendo as perguntas. Não é tudo isso. Pode ser que chegue na Fórmula 1 e mude, dê um estralo, tem aqueles pilotos que fazem uma super categoria de base, chegam na Fórmula 1, não mostram nada, a Stoffer von Dorn, talvez seja o grande exemplo aí, a mais atual, e tem o contrário também, pilotos que não se destacam tanto na categoria de base, o próprio pai, Schumacher, né, não foi um piloto brilhante nas categorias de base, mas chegou na Fórmula 1 e fez o que fez. Então, olhando para a base, para os últimos 3, 4 anos do Mick Schumacher, não, não é tudo isso, não. E só fazendo uma vírgula muito rápida aqui, antes da gente acabar esse vídeo, teve estreia também da Fórmula 3, neste final de semana em Barcelona, Pedro Piquet e Felipe Drogovic, são os dois brasileiros, e os dois aí tiveram o final de semana bem discretos, longe da pontuação, o Piquet teve problemas na primeira corrida, então os dois aí não estrearam muito bem. Por outro lado, nós tivemos mais uma etapa da Euro Cup Fórmula Renault em Silverstone, e tanto o João Vieira quanto o Caio Colé andaram muito bem, o Vieira foi pódio na primeira corrida, terminando na terceira colocação, o Caio Colé terminou em quarto na corrida do domingo, então os dois estão andando muito bem aí na Euro Cup Fórmula Renault, então vale a pena ficar de olho, essas corridas estão no YouTube, então quem quiser acompanhar, é só procurar e seja feliz. Então é isso, esse é o resumão nosso aqui da Fórmula 2, e já colocando alguns assuntos na mesa também, espero que vocês enchem de comentários aqui embaixo, daqui duas semanas vem Mônaco por aí, então é uma pista também que costuma acontecer muita confusão, principalmente na Fórmula 2, e a gente vai estar de volta no pós-corrida aqui, comentando tudo o que aconteceu. Deixe aí suas impressões sobre o que eu falei, se você não concorda com algo que eu disse, estamos abertos ao debate e à discussão, já deixamos isso aqui muito claro, enchem de comentários aí, a gente vai responder e vamos interagir, e vai ser bem legal. Espero que você que não acompanha a Fórmula 2, que por esses vídeos aqui do Boteco F1, esteja dando para você ficar por dentro, e de repente daqui a um final de semana ou outro, você está em casa de bobeira, e até assiste aí, resolve assistir uma corrida, e até não vai estar tão alienado, vai estar por dentro, porque a gente vai estar aqui fazendo essa cobertura especial para vocês. Então um abraço a todo mundo, e a gente se vê depois de Mônaco. Mônaco.